Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 1º de agosto de 2016, uma segunda-feira, semana começando abençoada pra você e tá no ar mais uma edição do meu e do seu Ralé News. E galera, hoje o dia começou agitadíssimo, quando a conta do CEO da Niantic, empresa responsável por fazer o jogo Pokémon GO, que até agora infelizmente não chegou no Brasil, e você pergunta pro seu amigo aí se ele sabe quando vai chegar. Ninguém sabe. O que você sabe é que a galera da Europa tá curtindo pra caramba, Estados Unidos, mas no Brasil, poxa, mano, a Olimpíada aqui, o Brasil morrendo gente lá em Natal, é ônibus pegando fogo, é ataque de facção, e as Olimpíadas tá lá. E nada do Pokémon GO chegar no Brasil e as Olimpíadas tão bombando. Pra vocês terem ideia da gravidade do negócio, a gravidade é assim, entre aspas, né? Os caras vêm de fora pra disputar as Olimpíadas, os caras protestaram por que não tem Pokémon GO. Mas enfim, a matéria é a seguinte, galera. O CEO da Niantic teve a conta do Twitter dele hackeada por um grupo brasileiro. Eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês e vocês tirem as conclusões. Insatisfação do grupo hacker Olimpíadas continua forte com o fato do Pokémon GO ainda não ter chegado no Brasil. Depois de terem causado uma queda nos servidores do jogo com um ataque de DOS, a organização voltou a agir em seus protestos, desta vez, porém, invadindo e hackeando o perfil do John Hank, o chefão da Niantic Labs no Twitter. O ataque, como muitos já devem imaginar, foi confirmado pela equipe através de uma série de tweets feitos no próprio perfil do Hank. Além de fazerem uma piada sobre o fato da senha do figurão ser especificamente fraca, o Our Mine deixou bem claro. Esse hack é do Brasil. Disseram eles em sua sequência de postagem. E segue a imagem pra vocês acompanharem aí. A Niantic já tá protelando a vinda do Pokémon GO pro Brasil. Eu não sei, sinceramente, do fundo do meu coração, se isso daí vai interferir. Porque uma coisa é o cara deixar o lado pessoal interferir no lado profissional, no lado de negócios. E vocês estão careca de saber que a Nintendo e a Niantic estão faturando muito com o Pokémon GO. Mas resta saber aí o que vai ser feito, se realmente vai haver uma retaliação por parte da empresa. Acredito que não. Mas que ficou feio, infelizmente, pro Brasil ficou, né, galera? Mas fazer o quê? E a próxima notícia é pra galera que é fã do Outlast, galera. O Outlast 2 foi adiado pro ano de 2017. A desenvolvedora Red Barrels anunciou nesta segunda-feira que o Outlast 2, continuação do jogo de 2013, foi adiado pro primeiro trimestre de 2017. Até então, o jogo tinha lançamento previsto pro final de 2016. Por sinal, tava na seleção de jogos de terror mais esperados do ano. O estúdio independente divulgou a informação por meio da página oficial do game no Facebook, ressaltando que o atraso foi uma decisão difícil. Queremos que vocês saibam que escutamos o feedback, percebemos sua empolgação e sabemos que vocês se importam. Nossa missão como estúdio indie é entregar a experiência mais gratificante e aterrorizante possível. Então, quer dizer que a galera que já curtiu o primeiro jogo vai ter que esperar até 2017 pra jogar o segundo, né galera? E pra finalizar, parece que um jogador terminou o jogo No Man's Sky em 30 horas. O jogador que pagou 1.300 dólares para jogar o No Man's Sky mais cedo, disse agora que algo que poderá deixar os jogadores que esperam centenas de horas de jogo um pouco desiludidos, diz que é possível alcançar o centro da galáxia em 30 horas. E por ele ter zerado o jogo mais cedo, galera, ele fez um acordo com a produtora do jogo pra não revelar muitas coisas, inclusive tá dando várias dicas de que podem ser melhorados. Afinal de contas, ele recebeu uma cópia completamente antecipada, porque realmente pagou muito caro mesmo, 1.300 dólares. Vocês tirando por base um jogo que chega no máximo a 60 dólares nos Estados Unidos, por exemplo, o cara é doidão de linguiça mesmo, né? Mas deve ter dinheiro pra queimar. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido esse Halley News, que hoje foi rapidinho, sem muitas novidades no mundo game, mas espero que amanhã tenha bastante coisa bacana pra vocês. Peço desculpas pelo horário que saiu hoje também. Eu preferi lançar um vídeo sobre o Xbox One mais cedo, invertendo os horários, né? Porque eu sempre lanço na hora do almoço, e lanço algum jogo, algum vídeo aleatório, às 19 horas. Mas parece que foi bom, porque vocês gostaram que o vídeo tá passando de 2 mil visualizações, e bastante like também. Lembrando que a promoção da Ramon Mods finaliza amanhã, galera. Então, se você quer concorrer a uma conta mod no GTA V Online, as regras estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Já vai me seguindo nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, todos eles, Blog e Halley. Assim vocês não perdem absolutamente nada. E, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, divulgue o canal do Blog e Halley pros seus amigos, que vocês sabem que todos os dias tem Halley News pra vocês, gameplays, e o canal tá cada vez melhor, e tamo chegando daqui a pouco a 22 mil inscritos no canal. Tô muito feliz mesmo. Então é isso, aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!